Quantos meninos olham para essa imagem e sonham em um dia vestir um uniforme com esse desenho? Quanta história é contada através do talento e desses pincéis? Pintores que com responsabilidade mudam a paisagem das ruas. Artista que é artista, se pedir para ele fazer um desenho à mão livre, ele vai fazer. Se pedir para pintar um quadro, ele também vai fazer. Ou uma placa de vende-se, para vender uma casa ou um lote, ele também vai fazer. E se pedir para pintar o time do coração, esse time que é querido por tantos goianienses, por tantos goianos, que é o Vila Nova. E se pedir para o Elito, pintor, letreiro, artista pintar o sete? Olha, o Elito hoje é um profissional. Não dependo de marcas ou logomarcas. O profissional vai aonde o cliente pede. Quando a gente anda na cidade, que vê os muros pintados, às vezes a gente encontra a pichação também. E hoje você é uma das pessoas que procura educar as crianças no sentido de não fazer isso. Porque o grafite é uma arte, mas a pichação é crime. Essa é a melhor pintura que você quer deixar? Veja bem, você gastar 14 reais para estragar um bem de uma pessoa, além de você gastar o seu dinheiro, você está defamando a sua imagem e acabando com o bem público. E isso nos defama, porque tem um ditado que pintor todos são iguais e na verdade não são. Quando você vê alguém chegando aqui, no muro aqui, por exemplo, o pessoal que gosta de futebol, aí vem fazer uma foto e você sabe que foi você que fez, que as pessoas gostaram, que enxergaram perfeição no seu trabalho. Como é que é isso? É isso que engrandece o profissional. Você cria uma obra e ali cria um afetivo entre você, a arte e a pessoa. Entendeu? Então, através do seu trabalho, você vê que seu esforço valeu sair de um lado obscuro e fazer o seu profissionalismo, o seu ganha-pão de cada dia. A pintura pode contar qualquer história, dos times de futebol, da arte, da música. Este lojista enxerga o trabalho dos pintores de rua como uma ferramenta de marketing. Uma arte limpa, planejada, bem elaborada, trazendo e arremetendo a nossa marca. É o que a gente queria buscar, que é uma linha do tempo da moda masculina. Num dia comum de semana, num bairro nobre de Goiânia, uma viagem no tempo. Quem é que não se lembra dos grandes sucessos do Michael Jackson? Quem não se lembra também do Paul McCartney? Todas essas cores misturadas aos traços do Elvis Presley, que aqui estão quase prontos. Quase, porque aqui o trabalho continua. No chão ainda as latas de tinta, as latas de spray, que nada tem a ver com a pichação que a gente vê enfeiando as ruas da cidade. Essa é a arte de rua, mas é uma arte limpa, né, Fernando? É, eu chamo de mural o meu trabalho, assim. É um pouco diferente do grafite, porque o grafite eu vejo como uma forma de trabalho feito de livre e espontânea vontade, pela rua, sem ser um trabalho contratual ou um trabalho tanto quanto profissional, vamos se dizer, assim. A gente vê aqui, ó, o retrato, né, a caricatura, o desenho do Marlon Brando e aqui o James Dean. A gente vê que isso é pra uma empresa de... é uma loja de roupas. Isso vai retratando aqui, né? A ideia é essa mesmo, retratar situações, fazer uma linha do tempo? Sim. A ideia inicial foi criar um projeto sobre os anos 900 até hoje em dia, né? Então, quis retratar o Marlon Brando, que começou o início dos anos 900, depois veio o James Dean em 930. E aí vem o Elvis com 950, o Paul McCartney entre 60 e 70 e o Michael já até hoje, que vivemos a cultura pop, né? Então, quis colocar mais cores vibrantes pra poder trazer uma alegria pra quem passa aqui, tanto quanto pessoas novas, tanto quanto pessoas mais idosas que não entendem um pouco o conceito da arte urbana. Trazer uma energia nova pras ruas, né? Isso aí é o que importa. Trazer uma energia nova pras ruas, né?